Deputado de Nódiar, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, os trabalhos estão avançados, os senhores estão firmando uma parceria PROCON com o DECON, é isso mesmo? É isso aí, é isso aí, Leomar. Nós estamos fazendo, implantamos e aproveitar essa minha ida aí, estou indo na Brasília para o Ministério da Justiça, para implantarmos a questão do SINDEC, é um sistema integrado das ações feitas, das audiências, reclamações feitas no PROCON Assembleia. E lá nós estamos agora com este acompanhamento, com essa integração, junto ao Ministério da Justiça e DECON Fortaleza, para que a gente possa cada vez mais aprimorar os trabalhos junto ao PROCON Assembleia. Quero aproveitar. Quero aproveitar para falar da nossa reunião amanhã, e nós estamos marcados às 15 horas, para dirimirmos as problemáticas das taxas de juros praticadas hoje, na questão dos cheques especiais, na questão do cartão de crédito, porque, Leomar, existem os juros exorbitantes, que chegam ao patamar de mais de 500% ao ano. Então, nós estamos exatamente dialogando com essas instituições bancárias, para que a gente possa arranjar uma solução desses juros insanos cobrados no mercado. O PROCON Assembleia, o que está fazendo para que o interior do Estado tenha mais acesso, só que só tem nas grandes cidades? É verdade. E eu venho procurando, juntamente com os presidentes de câmaras, fizemos uma audiência lá, para que a gente possa cada vez mais instrumentalizar as câmaras municipais, através dos seus PROCONs municipais, para que a gente crie os acessos à população, principalmente do interior, que às vezes não tem a quem reclamar. E eu venho aí conversando com os presidentes, dialogando e buscando soluções, para que aproximar os problemas da sociedade do interior, para com as soluções dos seus problemas, juntamente aos direitos afetados.